Olá pessoal, tudo beleza com vocês aí? Olha, eu tô aqui hoje pra mostrar um vídeo, um procedimento da construção de um carrinho de sorvete que eu fiz passo a passo, né? Como do começo ao fim a construção do carrinho de sorvete, que eu na verdade nunca tinha feito um carro desse. Foi uma encomenda que o cliente veio me pedir aqui na minha oficina, ele perguntou se eu tinha acontecido, se eu sabia fazer esse tipo de carro, perguntava de vender sorvete, aqueles carrinhos que os comerciantes usam pra vender o sorvete deles, aí eu peguei isso porque ele disse, olha, eu nunca fiz esse tipo de objeto, né? Eu não posso lhe garantir que vai ficar bom, porque eu não tenho experiência com isso, eu nunca vi ninguém fazer, nem na internet eu também não vi um vídeo mostrando a respeito de a construção de um carro desse. Ele disse, não, eu lhe dou alguma dica, né? De você pegar e proceder corretamente com o carro, vou dizer como é que eu quero e tal. Eu disse, não, tá certo, você vai me explicando e eu vou fazer de acordo com como você tá querendo, né? Aí eu aceitei a encomenda, né? Fiz o carro, graças a Deus deu tudo certo, ficou de acordo com o meu pedido, né? De acordo com o meu desejou, eu fiquei muito feliz com isso e já entreguei o carro a ele, ele já tá trabalhando com o carro, vendendo o sorvete dele, graças a Deus, tá ganhando dinheirinho dele. Eu fiquei muito feliz, né? Consegui fazer esse tipo de objeto, né? Pra mim foi uma experiência nova, teve essa oportunidade, não pôde deixar passar, é claro, né? Tive que aproveitar, né? Bom, então, portanto, aí eu espero que vocês gostem do vídeo, né? Eu fiz esse vídeo aí, o procedimento passo a passo aí da construção do carrinho de sorvete, e valeu aí e abraço a todos. Tchau, tchau. 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 aqui pra cima, vamos alinhar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.